Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor de Biologia, Ciências e Biólogo, Alex Anderson. Hoje eu trago com vocês a correção do PET 2, 2021. Quarto ano, Ciência, Semana 5, né? Antes de começar a correção, quarto ano, se inscrevam aí no canal. Estamos chegando a 200k, né? Vamos chegar. Juntos são mais fortes, né? E o botão não vai te border. Então se inscreva no canal, deixa o super like no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho, né? Bora lá, quarto ano, garante 10 anos em Ciência, Semana 5. Vem comigo! Semana 5 me dá as temáticas à vida e evolução. Tema 5 da matéria e o fluxo de energia em um ecossistema. Para o estudante, esta semana só vai descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o símbolo da matéria e o fluxo de energia, entre os componentes vivos e não vivos no ecossistema. 1. Marque V para verdadeiro e F para falso. Todos os seres vivos se alimentam um dos outros? Claro que não, né, gente? Não tem as plantas que são seres vivos e fazem fotossíntese? Falso. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem? Verdadeiro. Os seres vivos são formados por uma única célula, né? Que são unicelulares, como as bactérias, que são seres vivos. Ou mais células, pluricelulares. Necessitam de alimento para sobreviverem, reagem em estímulos e respiram. E possuem metabolismo. Verdadeiro. Os seres vivos que produzem seu próprio alimento são chamados de decompositores? Claro que não, né? São chamados de produtores, né? Então, é falso. Os seres vivos consumidores são classificados em consumidor primário, secundário, terciário, etc. Quartanário. Verdade. E a última aí, o ser humano é considerado na cadeira de metal como produtor? Alguém já viu o ser humano fazer fotossíntese? Eu nunca vi, né? Então, claro que está errado, né? Então, o gabarito é falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, né? Dois. De acordo com a tirinha, marca a resposta correta. Você gosta de ser uma minhoca? Gatos comem minhoca? Não. Eu amo ser uma minhoca. A. Participo de cadeias alimentares diferentes, porque os gatos são carnívoros, de outros tipos de animais. Verdadeiro, né? Então, a A está correta. B. Fazem parte de uma mesma teia alimentar, porém gatos são consumidores e minhoca são produtores? Nunca vi minhoca fazer fotossíntese. Minhoca é uma decompositora, né? Está errada, B. C. Fazem parte de uma mesma cadeia alimentar, porque são animais carnívoros? Não, né? Está errada. E D. Fazem parte de uma mesma teia alimentar, porém gatos são decompositores? Gatos são decompositores aonde? Né? Gatos reciclam a matéria? Claro que não, né? Os gatos são o quê? Carnívoros. E minhocas são produtoras? Já acabei de falar, né? Minhocas não fazem fotossíntese, são decompositores. Então, a D também está errada. Então, é isso, gente. Massional de correção de PET 2, 2021. Quarto ano, ciências. Semana 5, né? Garantir sou 10, é um em ciência, semana 5, quarto ano. Então, bora garantir também nos outros PETs. Olhem o playlist na tela, ó. Geografia, português, educação física, história. Caraca, tudo isso, professor. Tudo isso aí está corrigido aí, hein? Para você garantir aquele 10. Se inscreva no canal, hein? Bora se inscrever que o botão não vai te morder. Estamos chegando, né? Vamos chegar a 200k. Bons estudos.